Ô, Junão, por que três cadeiras aqui, velho? Caraca! Se liga aí, gente, vai começar mais um Louco da Semana. Aí, aí, Junão, caraca, velho, os caras não param em lugar nenhum, velho. Estamos rodando, né? Caraca, aí, ó, Badauê tá aqui em Jundioque, o cara fala, ah, eu tô aqui em Mato Grosso, agora eu tô aqui no Paraguai, agora eu tô aqui na Argentina, caraca, né, Junão? E agora vem encher o saco da gente aqui, né, cara? Eu tava no Chile, né? Tava no Chile, tava, só que não. Só que a gente ficou, não dá, a fronteira terrestre fechada. Tudo fechado, aí ele fala, pô, não dá pra ir pro Chile, pô, onde que eu vou? Vou pra Junioque. Siga Los Condes. Eu, tá começando o Louco da Semana, essa semana, pô, é aquela coisa que a gente tá falando, né? Maldiano, coisa meio conturbada. E pra melhorar, a nega já foi embora, né? Caraca, velho. O Badami veio aqui, só pra ver a nega, não, nem tô chorando. Hoje não, mas ontem. Eu acho que tá. Fabinho, a música foi apropriada. Foi uma filha da putice do caralho. Ele vai descer a bolsa do Adel, né? E o Flaminho, deixa eu falar uma coisa. Ó, só pra começar, então, vou fazer a apresentação, que tem sempre gente nova chegando. Então, eu sou o Flávio, esse aqui é o Junão. A gente, às vezes, recebe alguns comentários, vou deixar claro aqui, ó. Junão, motociclista, ele pegou a doença chamada... Não pegou, ele adquiriu uma doença chamada esclerose lateral miotrófica e hoje, infelizmente, ele não pode mais pilotar moto, não pode mais falar também. Mas o cara é guerreiro, tá com a gente aqui, né, Badauê? É bike, velho. É, cara, tá com a gente aqui, velho, tá o tempo inteiro e acompanha a cena de perto, sim. E o Badauê, que é o mais famoso youtuber sem canal do Brasil, cara. É, ele tem um canal. É, ele tem um canal. É o Badauê HD, tem 71. 71 inscritos já? É, na viagem agora aumentaram 3, cara. Aí, ó. Porra, tá bombando. Badauê HD, já vai lá e cola lá no canal do Badauê, porque diz ele que vai começar a pôr vídeo no canal, não sei. Vai ou não vai? Pô, ganhei uma câmera, não teve jeito do Eliandro, lá do Los Contes, Rio de Janeiro. Vamos ver, né, cara? Agora tem coragem de botar pra rodar, começar a gravar, que eu não tenho a menor ideia de como fazer isso. É, tá demais, não tem ideia. Ele tem preguiça, velho. Isso que é verdade. Dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho, daí ele faz o quê? Cola aqui, cola lá no Filipec, cola lá no Daniel, e aí vai indo, né, cara? Tô rodando, cara. Eu tenho culpa. Esse cara, eu apareço sem querer, pô. Sem querer. O cara roda demais. Bom, gente, vamos começar aí. Primeiro, dar um salve pra todo mundo. Obrigado aí por vocês estarem aí com a gente. E até um negócio importante, já sempre reforçando o que a gente costuma falar, o caso do Badauê, velho. O cara tem uma Fatboy 2004, 2005? 2004 injetada. 2004 injetada. Roda pra cacete. Já ficou na estrada? Nunca. Então, velho. Não precisa de moto nova, não, né? O segredo? Manutenção preventiva. Sempre. Se você fizer manutenção preventiva, não vai ter que fazer a corretiva. Pode até acontecer, mas não... O risco diminui pra caramba. Esse ano, essa bichinha já rodou 25 mil quilômetros. Aí, ó. Do Junão, te deixou na mão? Não deixa, velho. Moto bem cuidado é moto pra vida toda. Coisa. Vamos ver aí como é que foi o Domingão na igrejinha, cara. Fazer um festezinho aí, só pra vocês darem uma olhada como é que foi o Domingão. E aí, gente? Bom dia. Domingão, cedo. Hoje é dia de entregar a nega. O cara ganhou na rifa. Hoje é dia de entregar a nega, nós vamos levar a nega lá na igrejinha. Vamos entregar ela agora, indo lá pra igrejinha. Vou falar pra você, essa moto tá espetacular, né? Última chegada da nega na igrejinha. Última chegada comigo, né? Agora ela vai voltar na mão do ganhador. Hoje é domingo, último domingo do mês, como a gente sempre faz o Encontro dos Loucos. Daqui a pouco tá lotando aí, já tem uma galera aqui. Daqui a pouco tá lotando. De gente aqui. Beleza. Cara, que legal. Enquanto uns tomam cerveja, aqui. Siga-nos com Deus. Ah, é, meu. Bate aqui. Chefe 86, cara, veio fazer a visita pra gente hoje. Porra, valeu mesmo, valeu, hein, chefe. Beleza, parabéns aí. Valeu, irmão. Pelos 10K, parabéns aí pela... Pela venda da moto aí, que vem a nova moto aí. E o filhão hoje veio prestigiar. Até o filho veio junto hoje, cara. Valeu, hein, brother. Valeu mesmo. E aí? E siga o jefe 86 também no Instagram, no YouTube. Você tá no YouTube? Só tá mais no Instagram. Não, é mais, é mais, é, todos os vídeo backup. Ah, né. No Instagram, tô... Regação, é, eu mesmo. Mas o YouTube também devagar. Tá de boa. Então, no Instagram é jefe 86, cara. Valeu, irmão. Ô, obrigado, hein, cara. Obrigado, velho. Valeu mesmo, velho. Valeu, velho. Cara, emoção é muito forte. Não dá pra editar o vídeo hoje inteiro, então eu tô passando só isso aí pra vocês verem. Em breve vai ter o vídeo completo da entrega da nega. E o Badauê tá aqui, né, velho. Tem que fazer sala pro cara. Tá aqui, ó. Documento, tudo. Você acredita que o cara que ganhou a moto não chegou até agora? Meio-dia e cacetado, um sol que Deus mandou. Calor pra caramba. E o Mustafa não veio buscar? O negócio é o seguinte, se ele não chegar, meu amigo, já era, vai perder. Nunca na história do YouTube você viu tanto Hulk junto. Nunca vi. E siga Los Contes. Ô, Badauê, eu sou brabão, hein, fala aí. Cara, o cara aguentou. Aguentei. Vocês viram que teve violino? Eu achei que era do Titanic que... A gente tem que mandar energia boa, porque o cara que ganhou, ó, já deixar isso... O número que ganhou foi pelo sorteio da Loteria Federal no sábado. O número que deu o primeiro prêmio, né, a milhar foi 615. Então o ganhador foi o 615, que foi o Mustafa de Itapitininga. E levou a moto, cara. Aproveitando, já aproveitando, já aproveitar aqui o Obadau e dá o recado pra galera se inscrever no canal. Pô, galera, se inscreve no canal. Não é só se inscrever no canal, quer mudar a tua vida? Vira a Locomember. Qual é o site mesmo? LosCondes.com.br. Faz sim. Vai lá. Vai lá, Vira a Locomember, participa dessa moçada. Não vou falar comunidade, porque não é comunidade, não. É moçada que curte andar de moto, conversar, né, Junão? E ficar numa boa. E aí já dá o like todo. Ó, o programa hoje vai ser assim, bem mais tranquilo, porque, velho, final de semana foi corrido pra caramba. Muitas emoções. E eu não tô com tempo de editar tudo, então a gente vai fazer ali mais light. Aproveitando o negócio de viagem, fazer um teaserzinho da nossa saída também até Simão Pereira. Que a gente foi em Três Corações. Simão Pereira, voltamos pra Três Corações, voltamos pra cá. O rolezinho bacana, né, Junão? E aí? Chegamos aqui em Simão Pereira R.R. Cycles. Tá bom aqui, Mariana? Tá bom aqui, ó. Tá bom, né, cara? Olha aqui os elementos. Olha os elementos. Pô, não, então, nem tudo é perfeito. Tem as elementos também. Tem as elementos. Tem as elementos. Ô, Bertório, obrigado por ter convidado a gente pra ir na tua casa. Ela tava bom pra caramba, o churrasco lá, tudo, tá? É sim. Ô, Flavinho, o Ronaldinho não falou nada com você. Não, não falou nada. Tá vendo? Não falou nada. Nossa, o trovão, caraca. Puxa a mão do Flavinho. Deixa os eventos na mão de Incompeteir e diz que dá, né, gente? Que dá, né, cara? Aqui, nosso diretor do Chapter Rio de Janeiro aqui, ó. Na boa companhia de quem? Do nosso. Chapter Salta. O Richard Gere ou o Velho da Praça. Ah, é? É o Velho da Praça. O Velho da Praça. O Velho da Praça é fogo. Ele é brabo, né? É brabo. Mas chegamos aqui, bem recebido sempre, né? A última frase que eu falei pra ele aqui, ó. Pode gravar, ó. Pode chamar, pô. Tem pé de frango pra todo mundo. Aí, ó. Mas não chamou. Tá vendo? Cezinha, Cezinha. Ronaldinho me chamou. Cadê o Ronaldinho? Aí, ó. Dá pra chegar, hein? Tem pé de frango pra todo mundo. Aqui, ó. Vem cá. Ó o dono da... Tá na hora do Ronaldinho começar a pegar o som do tempo da falação, pô. Não, mas na hora que ele chegar, ninguém conversa mais. É só ele, véi. Aproveita e conversa agora. Até ficar ruim. Aproveita e conversa agora. O Ronaldinho tá chegando. É. Na hora que o Ronaldinho chegar, ninguém vai falar. Vai começar a perder a voz. É. Você tem mais alguma coisa pra falar? Aproveita agora, Trovão. Amigo, a única coisa que eu tenho que falar e acrescentar é o prazer de estar junto com vocês aqui. Em luz da presença do amigo. É, porra, cara. Nada mais. Aqui, eu tô aprendendo com vocês. Não, Roberto, ele fala na verdade. Ele chamou sim, tá? Ele chama, pô. Não, a gente até falava de ir, mas aí a gente teve um B.O.zinho aí. Ah, eu não sei. Em Atibaia. Ah, Atibaia, pô. Chamou sim. Foi a última, assim, foi a última, assim, chama, pô. Chama, não. Eu só ficava vando aí. Eu punha no grupo, ele na piscina, com os filhos na piscina, tudo. Eu falei, pô, queria... Só vai ter um pose na sua casa. Não, eu falando assim, queria tanto ir, ele foda-se. Ele falou assim, queria tanto ir, foda-se. Não, o cara não escreveu no grupo. Queria tanto ir, eu sei, foda-se. Isso é um cavalo. É um cavalo, é um cavalo. Olha aí, eu não, eu recebi o relatório todo. Fica tranquilo, o relatório eu recebi. Nessa viagem de Simão Pereira, eu fui testando uma Street Glide CVO 2015, motor 110, remapeada. E em breve eu vou fazer um vídeo aí do que eu achei da moto. O Junão, eu acho que é moto coxa, né, Junão? Badalê também. Eu acho. Os caras... Mas é maneira, moto nervosa. É, bonita. E eu ainda estou me adaptando, estou vendo, mas em breve eu vou fazer um vídeo para explicar o que eu achei dessa moto. Principalmente para quem sai de uma Softail e ir para uma Touring, é uma mudança meio radical até, eu diria, cara. de tocada, de comportamento em cima da moto, tudo. Então, em breve vai ter esse vídeo aí. Fala, seus loucos. Siga Los Condes. Galera, está na hora de acabar. Hoje o Los Condes aí, o louco da semana, vai mais suave. O cara quer passear, velho. O cara vem aqui e quer passear. Só tem vida boa. Não, é a segunda vez que eu chego aqui, estou picada de abelha. É, velho. Tomar picada não foi de onde aí, não. Onde foi? Foi na Castelo. Foi na Castelo. Em algum lugar aí. A abelha entrou e... Pô. Hoje não, já tomou picada de abelha de moto? Tomei não. Ah, não, tomei. Porra, tomei uma. Mas eu vou ler, ó. Vou até falar, picada de abelha, pô. Estou falando disso aí anos... Noventa, não, oitenta. Eu tinha uma DTzinha, estou na Avenida Santo Amaro, andando com a DT. Cara, estou passando um ônibus. Cara, de repente, pum, está um negócio quente, anos oitenta, cara. A gente usava capacete aberto, não precisava usar óculos. Era diferente. Porra, eu senti um negócio no olho, cara. Falei, caraca, alguém do ônibus estava fumando, jogou a brasa de cigarro, pegou no meu olho. Cara, dor, dor. Eu fui da Santo Amaro até em casa, com a mão no olho. O cara cheguei em casa, minha cara estava desse tamanho. Foi uma picada de abelha que eu tomei aqui no olho, cara. Cara, foi desse tamanho, cara. A gente tem que tomar cuidado. Então, sempre está protegido. O Badalê teve uma infelicidade, cara. Estava de jaqueta, luva, tudo. Eu vou ler agora, cara. A gente estava no Mato Grosso, por 120 por hora. De repente, eu só sentia aquela parada, uma nuvem. E passou um caminhão. Falei, cara, esse caminhão soltou alguma coisa. Aí, o americano de Araque cortou, parou. Falei, não, ele entende de inseto. Ele é, ele é o cara. Ele é especialista nesse negócio. Você nem fala o nome do que é lá. É louco. E aí, cara, ele falou, ó, enxame de abelha. Você vê, a gente equipadinho, não aconteceu nada. Explodiu um monte de abelha na gente. Aí, ontem, eu estava com a manga de casaco aberto. Para ventilar um pouquinho. E aí, ó. Play de marcha. Passou por um enxame, não aconteceu nada. Uma abelha fez um estrago. Tá ruim. É, velho. Então, cuidados da viagem. Beleza, gente? Estamos acabando aí mais um louco da semana. Ó, vou deixar um conselho para vocês todos. É... Antes de você dar o conselho, posso falar? Lógico. Cara, prazer estar aqui com vocês dois. Prazer mesmo, Junão. É prazer, velho. De coração. Tá? Legal mesmo. Pô, valeu. Muito legal. Pô, valeu, cara. Pô, valeu. Muito legal. Ele já está falando porta. Quase. E é o seguinte, gente. Porra. Ó, eu vou falar uma coisa bacana. Até aproveitando a deixa do Badal-E, cara. A coisa mais legal do motociclismo, quando vocês vêm aí, é o quê, velho? Essa possibilidade. Não fosse a moto, cara. Nunca ia ter conhecido o Badal-E. Nunca ia ter conhecido o Junão. Nunca ia ter acontecido todas essas coisas que a galera se encontrando. Pô, o comandante, o Ronaldinho. Não é só a moto, cara. O que eu falo com a galera. Não é puxando sardinha, mas quando eu entrei para o Los Condes, pô, já rodava pra caramba. Sim. Pô, se junte pra caramba. Mas o Los Condes propôs o rodadinho, né? Rodei um pouco sem óleo, aí por isso que fiquei meio estragado. Mas, cara, o Los Condes proporciona você encontrar gente e a gente com a mesma vibe. Eu ontem na igrejinha, cara, lotado. Pô, legal. Galera que eu só conheço do grupo. É. Eu vi ao vivo. Você está no grupo Los Condes, aí você vê os caras falando, você bate papo, o cara tira uma dúvida e tal. Todo mundo locomember. E aí você encontrar os caras ao vivo, isso é muito legal. Então, o Los Condes proporciona isso. Além dessa interação natural da moto, né? Você está na estrada, você nunca está sozinho, né? Você está viajando sozinho, para num posto, cola sempre alguém com você. Isso é muito legal. Isso é coisa que só a motocicleta, o mundo da moto proporciona. É verdade, cara. Muito louco. Isso aí é muito bom. Muito bom. E, por falar nisso, dia 15 de... Só para os loucos, hein? Só para quem é louco membro. Dia 15 de janeiro, festão, cara. Quatro anos do Los Condes e aniversário do Junão, cara. Vamos quebrar tudo. Em breve vocês vão receber comunicado aí, já para reservar o convite. A gente vai lançar já a venda de convite para a festa. Meu, costelão de chão, panceta, rock'n'roll. Chope, chope, chope. Cara, um lugar louco que a gente vai fazer uma festona lá. Então, velho, vão se preparando aí. Vamos abrir para os loucos em breve aí. Vocês já vão, reservam o seu ingresso, já compram o seu ingresso para garantir essa festa aí que vai ser louca. Beleza, gente? Fechando aí mais um louco da semana. Valeu aí, galera. E siga-los, Condes. Aê! Aê! Me fazer cagas! Aê! Don't do it! Man, I'm saying don't do it! If you ain't seen from the eyes that seen, then you ain't been where I've been. Don't judge me!